Então, retornando aqui ao item de número 2, ao processo 48.500.39.87.2012.51. A alteração da data de início do ano teste, a que alude a resolução normativa que estabelece os procedimentos comerciais para aplicação das bandeiras tarifárias. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Bom, aqui, senhores diretores, é tão somente fixar a data de início de aplicação das bandeiras. Nós julgamos esse processo no final do ano passado, mas não houve a correspondente publicação da resolução. Então, eu estou trazendo esse voto tão somente para a gente demarcar que as bandeiras passam a ser aplicadas a partir de maio. Ou seja, na verdade, não é as bandeiras. O ano teste, para que as bandeiras, então, tenham aplicação a partir do ano que vem. Então, o ano teste, ele passa a ser observado a partir de maio. E ele consiste, então, somente numa informação na fatura dos consumidores, dizendo qual seria a bandeira naquele ano, caso o sistema de bandeiras já estivesse em vigor. E qual seria o acréscimo sobre a fatura, caso a bandeira já estivesse em vigor. Fica também a notícia de que a bandeira passa a ser aplicada efetivamente em janeiro de 2014. Então, é tão somente para demarcar que o ano teste passa a ser observado em maio próximo. É o voto. Em discussão... Doutor Gilão, pelo que eu estou entendendo, a proposta é que a partir de maio, a conta de energia elétrica de cada consumidor vai ter uma informação a respeito das bandeiras, somente a título informativo, e que isso vai ter eficácia a partir de janeiro de 2014. Exato. É isso. Isso. Nas faturas, tem as mensagens aqui que vão constar da fatura. A fatura é até importante rolar lá para a mensagem, porque está lá no artigo 6º, parágrafo 1º. Tem aí qual a mensagem que passa, então, a figurar nas faturas dos consumidores a partir de 1º de maio. Aí está aí. A mensagem é essa que está aí descrita. Menciona-se que a partir de 2014 vigorou o sistema de bandeiras. A verde não implica cobrança adicional. A amarela e vermelha implicam. E aí informa-se a bandeira do mês, referente à fatura. E aí menciona-se também que ela implica um determinado aumento. Então, essas são as duas informações que passam a constar das faturas a partir de maio. Se só para precisar, Julião, quanto à data, a nossa decisão vale a partir de 1º de maio. Mas talvez algumas faturas já não tenham mais como incluir essa mensagem. porque hoje é dia 16, então, para a gente não considerar uma falha da empresa, aqui não consegue fazer. Seja a partir de maio, mas qualquer dia de maio, eu acho que aí... É, talvez seja o caso de, no voto, esclarecer isso. Tal medida vai exigir aperfeiçoamento nos sistemas comerciais das empresas. Ela já foi dada um ano para fazer isso. É muito provável que até que todas já tenham, mas como ela está precisando de um sinal verde para começar, então... É, doutor João, só, então, reafirmando aqui para a correta começar, até porque esse assunto tem gerado algumas discussões, alguma polêmica em torno da compreensão do mesmo. Na verdade, nós já havíamos deliberado anteriormente que aplicaríamos o ano de 2013 como ano teste. Portanto, essa questão da fatura é apenas informativa e ela não gera efeito prático. A partir de janeiro de 2014, aí sim, ela vai entrar produzindo efeito que o Gilão acabou de mencionar. Então, o que nós estamos agora é precisando que esse ano teste continua sendo 2013, que só o início dessa obrigação de informar na fatura, apenas informativo, que passa a ser... não seria o caso, talvez, de colocar 1º de junho? Faz muita diferença? Porque aí essa preocupação que o doutor Edivaldo coloca, talvez, fica já de pronto superado. Porque aí tem um tempo suficiente para fazer o ajuste no sistema comercial, porque não faz muita diferença, né? Não, de minha parte, sem problema. O doutor André também não tiver nenhuma objeção, eu faço só. Tá bom. Então, em votação... Então, o relator recepcionou, né? 1º de junho, voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por alterar o parágrafo 1º do artigo 6º da resolução normativa, que estabelece os procedimentos comerciais para aplicação das bandeiras tarifárias, o parágrafo 36 do submodo 7.1 do PRORETE, que, então, passa a valer a divulgação a partir do 1º de junho de 2013. Próximo item. Próximo item.